Na vida, às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E é perfeitamente comum que seja assim, natural que seja assim. Agora, é preciso saber ganhar e é preciso saber perder para que a nossa vida tenha leveza. E é a respeito disso que eu quero conversar com você a partir de agora, no Florescer. Um dos grandes questionamentos que muitas vezes nos tomam, até mesmo as nossas emoções, o nosso coração e nos deixa mais pesados, mais cansados. É quando nós falamos de sonhos que não foram realizados. Quando falamos de escolhas, de perdas e ganhos, naturalmente entra aí também o aspecto sonho. E eu aconselho você a sonhar, mesmo que seja um sonho pequeno, mas sonhe, porque sonhar é viver e a gente não pode deixar de viver. O sonho, ele nos encanta, ele nos impulsiona, ele nos faz seguir em frente. Agora, quando o sonho não é realizado, e quando você olha para a realidade, o chão que você está pisando e constata, este sonho não será realizado. O que fazer? Qual atitude tomar? Eu falo por experiência que eu já vivi esta realidade, e posso dizer, eu vivo esta realidade. De sonhos que eu tive, que eu cultivei, desde a minha infância, e que não foram realizados. E a primeira atitude diante de uma realidade como esta, é não parar na frustração. Eu me recordo, por exemplo, do sonho que eu tive, junto com a minha família, de celebrar as bodas de 50 anos do casamento dos meus pais. Eu até conto isso em um livro, Por onde andam os seus sonhos. Nós sonhamos em celebrar os 50 anos do meu pai, da minha irmã e tal, tinha planejado algumas coisas para a festa, porém o meu pai faleceu antes de completar os 50 anos de casadas. E aí eu precisei encarar essa dor, né? Fugir da realidade não vai te construir, não vai te curar, aliás, vai te fazer sofrer muito mais, porque você foge aqui, lá na frente você encontra de novo a situação. Então, encarar primeiro a realidade. É isso aí, Janira. Seus pais não vão celebrar 50 anos de casados porque o seu pai já faleceu. A realidade é essa, por dura que seja. E pegar essa dor e ofertá-la para Deus. Aí ressignificar a dor. Dar um novo sentido a este acontecimento. E entra aí a gratidão. A gratidão, ela nos tira da condição de vítima e nos coloca na atitude de reconhecer que Deus é bom e cuida de nós, mesmo quando os nossos sonhos não são realizados. E aí, olhando para a minha história, né? Eu falo da minha experiência e você pode comparar com a sua realidade. Mas olhando para a minha história, eu fui percebendo que o meu pai, ele foi tão bom para mim. Ele cuidou tão bem de mim, me amou. Foi ali um reflexo forte da presença e do amor de Deus na minha vida. E eu fui agradecendo a Deus por ter tido um pai tão bom, uma presença tão paterna, tão amorosa na minha vida. E agradecendo, ressignificando os momentos que nós vivenciamos juntos, eu fui percebendo que muito mais importante do que celebrar uma festa de bodas, era justamente ter tido por tantos anos um pai amoroso na minha vida. E a cura foi acontecendo. Hoje eu falo de bodas com tranquilidade, porque a gratidão ocupou o lugar da dor. Peça ao próprio Senhor, que é pai, que a ama profundamente, que venha curando o seu coração, venha abrindo a sua visão para os acontecimentos bons que Ele já lhe proporcionou. E não fique na angústia, na dor, na decepção, porque não é essa a qualidade de vida que Deus sonhou para você. Agradeça porque você superou tantas dores já, tantas perdas. Está aí, ó, agora, rezando, assistindo a TV Canção Nova. Bendito seja Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque os teus sonhos são sempre os melhores para mim. Obrigada porque o Senhor me ajuda a ressignificar e reconhecer o seu amor em tudo. Amém. Amém.